Bom, onde é que é que é chegar? Hã? Onde é que é chegar? Está lá, não é? Porque isto tem que ter um pouco de altura. Sim, não tem um canto de baixo. Mas porquê é que é que está a tocar todo o destete? No caso, o tom fica lá de baixo. Aí está ali. Não há nada que enganar. Não há nada que enganar. Sim, pronto. Para ter começado aqui à frente, não há um bocadar. Esta merda devia ficar direita, senão já está mesmo a ver onde é que eu vou pegar. Estavas lá na Santa Clara, quando o Ares me caiu. Santa Clara? Não é a Galeria Santa Clara? Caiu? Já, na hora do primeiro concerto que eu fiz com eles. Eu acho que caiu-me num concerto. Foi no... Foi... Não me lembro. Não é mesmo. Se foi assim, está tudo a filmar. Já, foi? Agora está lá. Então está a filmar. Caralho. Bah, mete lá. Está lá desde o primeiro e o segundo. Exatamente. Um caralho. Um caralho. Isto é muito bom, só que não dá-se mal. E os microfones que se torvam? E os microfones que se tornam. 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 E os microfones que se torna. Eu não tenho que fazer mais... Parar! Parar! O amor está a sair na munição do baterista. Eu estava a parar. Está a sair, está. Vá lá! Está a sair. Espera aí! Fala, fala, fala. Está a sair tu. Agora está um bocadinho mais baixo. Espera aí, espera aí. Vai ter que ouvir o balcador? Já está. Já está. Agora a voz está muito mais baixa que há bocado. Não, não está nada. Na vista! Na vista! Na vista! E agora? Está muito viado. Está muito viado. Está muito viado! Aqui posso deixar tocar o balcador? Está. Uh, 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 uh! Está ali, está ali. E agora? Estou... Estou... Tu quer a vista aqui? Espera aí! Ó, estás no barco? Não estás cansado. Não estás cansado? Não tens lá o meu barco. Não tens lá a��. Vai! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música